No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês a minha rotina de cuidados com a pele Amo cuidar da pele, eu acho que quando a pele não tá bem cuidada, não tá bem tratada, não adianta Eu não fico bem comigo mesma porque a pele, quando ela fica, por exemplo, muito oleosa Eu tô com muita espinha ou com muitos cravinhos Isso me incomoda bastante, então a pele realmente mexe com a minha ultima E não tem maquiagem, às vezes, que salve quando a pele tá ruim, quando a pele tá feia Eu resolvi trazer aqui pra vocês todas as coisinhas e todos os produtos que eu sigo pra cuidar da minha pele A minha pele, ela é de mista a oleosa Assim, no verão ela fica mais oleosa, também quando eu não cuido ela fica super oleosa Mas quando eu tô cuidando, fazendo todos esses caminhos que eu vou mostrar pra vocês agora A minha pele consegue ficar um pouquinho mais controlada e aí ela fica aí no mista Outra coisa que eu quero muito falar com vocês e é super importante Não faz a louca e assiste esse vídeo, vai correndo pra comprar os produtos na farmácia Um, porque você precisa ter uma dermatologista pra saber o que é melhor pra sua pele Porque não adianta eu passar um produto se a sua pele é completamente diferente da minha Então você precisa descobrir qual é o seu tipo de pele, quais produtos se adequam melhor à sua pele E nada melhor do que uma dermatologista pra saber o que é melhor pra você E também se você sair comprando feito louca sem saber o que serve pra sua pele Você vai gastar um dinheiro absurdo porque esses produtos não são muito baratinhos Então é melhor você saber o que é realmente melhor pra sua pele Aí você investe nos produtinhos Então é basicamente isso, eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Se você já gostou, não esquece de deixar o seu like pra mim que é super importante E também se inscreve aqui no canal E me acompanha também lá nas redes sociais que eu sempre posto várias diquinhas pra vocês E tem muito conteúdo por lá também E vamos começar esse vídeo Antes de começar qualquer cuidado com a pele ou maquiagem Eu gosto de aplicar uma aguinha micelar pra limpar o rosto já e ir ajudando E eu gosto muito dessa da L'Oreal Ela é bem baratinha e funciona muito E aí depois eu venho com um sabonete O que eu tô mais usando no momento é o Clinance da Avene Ele é um sabonete que eu acho que é mais específico pra pele mista Porque se você tiver uma pele muito acnéia talvez ele não funcione pra você Eu gosto de aplicar fazendo uma espuminha no rosto com um pouquinho assim de água E depois eu venho e tiro todo o produto Aí na minha rotina de cuidados com a pele não pode faltar máscara facial Eu adoro Tem essas três que eu gosto muito Eu vou deixar aqui embaixo nos créditos o nome delas pra vocês verem E eu resolvi aplicar pra vocês verem a minha favorita que é a Norma Derme da Vichy Ela é muito boa e ela faz realmente três funções Esfolia, hidrata e limpa a pele Que também é super importante Como ela tem a função também de esfoliante Eu gosto de pegar um pouquinho de água depois que ela já secou no rosto E vim fazendo a esfoliação Eu deixo mais ou menos uns cinco minutinhos no rosto pra ela secar completamente E faço isso e a pele fica incrível depois O próximo passo é o Mineral 89 da Vichy Ele é muito, muito bom pra quem tem pele oleosa Porque ele ajuda a hidratar a pele É como se fosse uma água termal Só que com capacidades hidratantes Então é incrível e deixa o rosto muito gostoso Aí sim eu venho com uma água termal E aplico no rosto inteiro Eu amo água termal em todas as estações do ano E sempre tá no meu cuidado com a pele E pra quem sempre me pergunta O meu protetor solar favorito pra pele oleosa É esse que é o Antelios Erlicium da La Roche-Posay Eu aplico todos os dias de manhã E aí o que mais diferencia da minha rotina da noite Pra minha rotina da manhã É o protetor solar Mas também é o produtinho que eu aplico depois De manhã eu aplico esse que é o Cleanance Expert Da Avene Ele é muito bom e ele deixa o rosto assim Matificado E também evita acne E à noite eu uso o Cleanance Expert Também da Avene E ele ajuda a prevenir contra a acne Então é isso pessoal Eu espero muito que vocês tenham gostado Da minha rotina de cuidados com a pele Tentei mostrar aqui pra vocês Todos os passos que eu passo Durante o dia Se vocês tiverem alguma dúvida Deixa aqui embaixo nos comentários E também me conta qual é o produto de beleza Que você mais gosta Pra cuidar da sua pele Que eu vou amar saber Não esquece de se inscrever no canal Dá like nesse vídeo E a gente se vê no próximo Até lá